Bom dia meus amores, vamos com a abertura de casa, meu ajudante João Otávio, o neto da vovó, querendo já calçar o meu sapato Esse é o sapatinho que veio, da 4A, só que eu pedi gente, o número 37, ficou grande pra mim Vem essa saia Pedi esses dois lençol, esse lençol rosa Esse outro aqui, foi só esses dois anos De pouquinho trem, e aqui tem as revistas Tem as revistas Tem essa Tem as revistas, as revistas que vem normal E a gente recarga os pontos fáceis Esse é o ajudante da vovó Fala oi pro povo da vovó, os amigos da vovó Fala tchau pessoal Fala João Otávio Fala tchau Beijo Fala Fala beijo Tá invocado que é calçar o meu sapato Quais tem cabimento a coisa desse?